Deixa eu te levar pra Barcelona Um Barcelona Vem cá me mostrar como funciona o amor Deixa eu te levar pra minha cama Vem cá me mostrar como funciona Então vamos junto pra Barcelona, Madrid, Paris Nenhuma chega aos seus pés, inclusive comprei alguns Paris Reclama que eu não mando notícia, vi tua mensagem de bom dia Olhei pro lado e cê não tava, pensei bem que podia Nem tudo é como queremos Quando nos veremos Diz que tá morrendo de saudade Menos Juntos somos um só E é bem melhor eu assumo Se quiser fechar só nós Te prometo que eu não sumo, eu só somo Sem divisão Sei que cê me quer por inteiro Então faz favor devolve o moletom Que quando eu tiver só vou sentir seu cheiro Tô na maior correria e cê sabe disso Perguntando o que que eu vou fazer Nunca correria, honro o compromisso Hoje eu tô de lazer Vem me ver Faz o que for preciso pra te ver sorrindo Preciso do teu sorriso pra viver sorrindo Mas eu sou tão confuso com o que sinto Quase sempre sem sentimento Cê entendo que acreditar em mim dá medo Mas deixa eu te contar mais um segredo Desvendar o amor é amar sem medo Começo é doce e o final acedo Eu já vejo Natal em família Cê vai conhecer minha tia Que vai te contar uma história minha De quando a gente só ri Você achava feio meu tênis oclei preto Quando era tudo tão sem jeito E a minha moto velha brotava na favela Ela era querendo te ver Vem sim, vem ver Eu ainda sou o mesmo Pedro Mas no Ford Fusion filmado argelado Com os quatro vidro todo preto Soltão pelo mundo Bom jeitão vagabundo Digestão inteligente Cê fala no ouvido sequestra tua mente Deixa eu te levar pra Barcelona Um Barcelona Vem cá me mostrar como funciona o amor Deixa eu te levar pra minha cama Vem cá me mostrar como funciona E ela tem segredos que eu nunca desvendo Nem por todo o ouro do mundo eu vendo Fecha os olhos mas sigo vendo Meu amor, seu amor São complementos como o Yin e Yang A nossa química grudou no sangue Eu e tu vamo formar uma gang Larga tudo e vem curtir o funk E eu me sinto nobre como um rei E eu me sinto nobre como um rei Oh baby eu sinto coisas que eu nem sei Quando tu rebola e empina Rebola mina A nossa química grudou no sangue A nossa química grudou no sangue A nossa química grudou no sangue É isso aí Não fique pra não Não fique pra cá E eu também